Olá, seja bem-vindo ao HowTo. Nesse vídeo, vamos apresentar como utilizar a rotina manutenção de lotes, Mata 390, para adequar o saldo físico da tabela SB2 com o saldo por lote da tabela SB8. Primeiramente, o parâmetro MV rastro deve estar igual a S. Esse cenário geralmente é utilizado quando o produto controla apenas saldo físico e tem a necessidade de controlar lote do produto. Também podemos utilizar a rotina Mata 390 para alterar data de validade ou fabricação dos lotes. Também, cenários em que tenha desbalanceamento de saldo entre as tabelas SB2 e SB8. Porém, veja bem, somente quando a tabela SB2 estiver com saldo maior que a tabela SB8. Nesse segundo cenário não vamos abordar neste vídeo. Vamos lá. Tem um produto com saldo de quantidade 100. Vou verificar aqui. Pressionei a tecla F4 e demonstra a janela de saldo em estoque. Primeiramente, deve-se avaliar pela consulta F4 se tem algum processo pendente, como empenho para OP, pedidos de vendas reservados, empenhos para SA, etc. Caso tenha algum processo pendente, deve-se tornar todos os processos pendentes, de forma que o saldo fique totalmente disponível para efetuar a alteração do controle do rastro. Veja nesse exemplo. Tenho quantidade disponível sem e saldo atual sem. Os demais empenhos estão todos vazios. Portanto, após avaliar o saldo, alterar o campo B1 rastro para controlar lote. Clico aqui em alterar. Clico aqui o campo B1 rastro. Vou alterar para lote. Exibe um alerta de ajuste de saldo por lote para fazer a adequação. Clico em fechar e confirmo a alteração. Registro alterado. A partir de agora, esse produto controla lote. Vai acessar a rotina manutenção de lote. Clica em incluir. É nesse momento que vamos fazer a adequação. O produto era o código 027, armazém 01. Data do movimento. Coloca a data que está efetuando o movimento. A quantidade tem que ser a quantidade que foi avaliada. Nesse caso aqui, 100. Vou incluir 100 no lote. Como dica, sugerimos uma criação de um lote com nome inicial. Você pode utilizar uma data de validade. Clica em salvar. Confirmado. Após a criação do lote inicial, caso desejar, você pode utilizar a rotina transferência entre armazéns e a mata 261, transferindo o saldo de um lote para o outro como desejar. Vamos verificar aqui como ficou. Aqui na consulta rastreadibilidade, eu já tinha... Deixa eu verificar o filtro. Eu coloquei o filtro para esse código. Vou aplicar. Aqui ele já demonstra. O produto já está controlando o lote. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Estamos preparando novos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.